Eu sempre gostei muito de escrever. O meu negócio era escrever mesmo. E rede social também? Você sempre se relacionou? Adoro. Adoro. Eu gosto muito de gente. Agora assim, eu gosto de gente em poucas de cada vez. Sabe assim? Eu não sou tipo da festa. Small group. Eu não sou de festa, multidão, festival, não. Você tem? Eu tenho 28. Eu gosto muito de pouca gente de cada vez. E aí, sei lá, na escola, eu fiz jornalzinho da escola. Eu fiz um blog, eu devia ter uns 10 anos, assim. Então, eu fui indo junto com a internet. Tá, a internet tá no Tumblr. A internet tá no blog, Blogspot. Você foi acompanhando. Eu fui indo junto, no Orkut. E aí, fui indo junto. E chegou o Instagram. Criei o Instagram. Passei, tipo, muitos anos criando conteúdo no Instagram. Ali, sem ganhar nada, mas eu gostava. Criando, tipo, ao belo dia, em vez das pessoas comuns. Que, ah, eu tiro uma fotinha aqui. Você falou, vou escrever sobre o que eu sei. Então, isso... Putz, é que vem muito antigo, assim. Porque desde pequenininha, minha mãe falava pra mim que a educação era a única forma de transformar a realidade. De fato. E aí, eu tinha essa noção de que a minha mãe teve acesso à universidade pública, mas muita gente não teve. Eu tive acesso a uma educação de qualidade. Sua família tá lá em Sergipe ainda? Tá lá em Sergipe, todo mundo. E aí, eu sabia que o que eu tinha acessado ia abrir portas pra mim, que a minha mãe não teve, por exemplo. E que a minha avó não teve, minha avó não teve. E como que eu podia ser ponte. Ser a ponte entre o conhecimento acadêmico e as pessoas, sabe? Democratizar o saber. Começou aí. Começou nisso de, tipo, tá, eu vou ensinar. Aí, na época da escola, eu fazia aula de graça, de história, de português. Sempre que eu podia, eu tava ensinando alguém, sabe? Tipo, e aí, a internet demorou demais pra eu entender que a internet era o melhor lugar pra isso, sabe? Eu achava que eram coisas separadas. Ah, eu sou pesquisadora, eu educo quando eu posso. Eu dou aula gratuita. E eu também crio contador na internet. Eu achava que era uma coisa separada. Até que eu entendi que não, eu sou uma pesquisadora que usa a internet como democratização. Tipo, eu não sou a criadora de conteúdo. A criação de conteúdo é um meio pra eu entregar o meu propósito, entendeu? Que eu acredito. Mais uma forma de educar e de ensinar e de passar a sua informação. E aí, eu fui vendo também o que eu não tinha visto quando eu era adolescente e que eu queria ter lido, sabe? Ah, que legal. Putz, porque eu era muito... Eu me sentia muito excluída. Muito excluída de todas as representações da mídia. Porque a nordestina da novela, por exemplo, não era nordestina. Era uma carioca forçando o sotaque. Baiano, ainda por cima. A beleza não tinha nada a ver comigo. Tudo, eu não tinha nada a ver, assim. Daí, eu fiquei pensando, putz, teria sido tão massa se eu tivesse alguém pra olhar e pensar. Eu pareço com ela. Eu posso ocupar esse espaço também. Só que eu nunca quis cair na representatividade. No sentido de, tipo, eu tô aqui, você também consegue? Coate! Não, sabe? Coate meritocrata. Era… Basta querer! É, basta… Vixe, Maria. Eu tenho um post que é… É só. Cinco é sós pra não dizer mais. Então, assim… É só querer. É só fechar a boca. É só… Qual que é é só? É melhor não falar. É melhor ficar caladinho com é só. Que eu amo. É só. É caladinho. É só, não. E aí, foi assim, esse processo de ir descobrindo o que é que eu queria ter lido, o que é que eu queria ter visto e como facilitar. Porque mesmo as pessoas que eu super gostava, que eu acompanhava, que eu achava massa, que eram conteúdos raros, assim, eu achava que dificultava, entendeu? Deixava muito acadêmico, muito elitista, palavra difícil, citando filósofo, sabe? Velho, dá pra você passar o conhecimento de uma forma que qualquer pessoa entenda. E aí, veio a análise pop. Que a análise pop é o meu quadro de… Metendo BBB, tweet… A gente vai fazer um episódio só de análise pop, tá? Vamos muito. Tweet, fofoca, absolutamente tudo que as pessoas consomem na internet. Porque as pessoas vão mais pra internet pra isso, pra se divertir, do que… Vou aqui pra aprender, né? É mais raro. É aí, né, cara? Muito legal. Vamos aprender com a foto. Vamos aprender com a análise pop? Com o BBB? Com a série que tá bombando? E eu lembro que na época eu tava… Isso tudo foi na pandemia? A pandemia foi uma loucura. Foi uma loucura porque eu tenho toque. Essa é uma coisa importante de acrescentar aqui nesse… Diagnosticado. Diagnosticado, não é lançando aqui do nada. E uma das minhas principais questões, assim, hiperfocos, é que eu quero usar o meu tempo da melhor forma possível. Então, ali na pandemia, que eu tava sozinha, eu não tinha que me justificar, que eu não tinha que me adequar um pouco à vida dos outros, eu entrei numa caverna de produção e de eu comigo mesma. Digo que é saudável? Não, tá? Não é saudável, mas foi… Foi um processo. Foi, foi um processo e foi o que me levou a estar aqui. É, não é pra ser vida, né? Exato, é. Sua vida vai ser isso. Foi o pior momento do meu toque, o pior momento. Eu ficava, tipo, revendo a minha agenda, com cores, com porcentagem. E isso eu ainda tenho, mas muito menos do que no período da pandemia, que eu tava só com o toque. Então, na pandemia muita coisa rolou e muita coisa rolou também por causa disso. Porque eu clausurei e do quarto foi assim. Mas saí, saí como uma borboleta. Senta direito, garota.